Muito obrigada Sra. Presidente, Srs. Deputados, permita-me que comece esta intervenção por dizer que, ao contrário do que o PSD diz, aliás, acho profundamente infeliz que só hoje é que a mesa esteja composta apenas por mulheres, porque certamente cada uma de vós teria competência para estar todos os dias. Depois dizer também que é porque o Sr. Deputado Diogo Leão não estava no início do debate quando o PSD fez essa referência. Alguma atenção ao debate dava jeito nestas situações. Depois dizer também que é porque não somos feministas que na Europa temos Georgia Meloni, temos Kathleen Novak como Presidente da Hungria ou, por exemplo, o Rússio Monastério em Madrid. É porque não somos feministas. E depois dizer também que hoje, nesta casa, assisto maior liberdade de expressão do que a qualquer um dos outros homens, porque efetivamente, sobre o rótulo de machismo e de misoginia, temos limitado o discurso, não só dos meus colegas de bancada, mas também de muitos homens. E isso vê-se também pelo número e pelas pessoas que até agora interviram neste debate. E depois dizer também que hoje é dia da mulher e é preciso dizer que temos que reconhecer o mau serviço que cada uma de vós tem feito na defesa da mulher. Porque é insultuoso referirem-se à mulher como pessoas com útero ou como pessoas com conceito de mulher e deveriam ter vergonha por isto. Os senhores desrespeitam as mulheres. E depois, permitam-me que diga também que é profundamente insultuoso também o tema do debate de hoje, porque num dia em que hoje poderíamos exaltar e enaltecer aquelas que são as qualidades da mulher, reduzímo-la à condição de vítima. E, graças a Deus, a mulher não é sempre uma vítima e o combate à violência doméstica não deve ser feito apenas hoje. Falamos aqui em propostas do PSD, onde é que estão as propostas? Este debate é profundamente vazio de propostas, zero propostas arrastadas, zero propostas arrastadas. Isto não é a tortúlia de São Bento. Nós estamos aqui para legislar e, portanto, se querem combater a violência doméstica, legislem. E porque hoje é dia da mulher e porque temos que falar de problemas da mulher, dizer que o Chega entregou à Assembleia da República hoje uma proposta que pede que o tempo... Senhora Deputada, peço que não se dirija a mim de forma insultuosa e não diga para crescer e aparecer, porque não sei se isso é misógeno, não sei se isso é idadismo, não sei o que é que é, mas não permite se vir à mim. Senhora Deputada, não há diálogo entre bancadas, como sabe... Senhores Deputados, acalmem-se, fazem favor. Os senhores conhecem bem o Regimento, tal como eu. Se a Senhora Deputada se sente insultada, há uma figura regimental para defesa da sua honra. Mas não há diálogo entre bancadas. Senhora Deputada, faça o favor de continuar. Muito obrigada, Senhora Presidente, e porque hoje é dia de facto de reconhecermos aqueles que são os problemas concretos das mulheres e aquilo que as mulheres enfrentam, o Chega reconhece que a maternidade continua a ser uma forma de combate à mulher e à carreira de sucesso que pode ter no mercado de trabalho e é por isto que aquilo que nós pedimos hoje é que o tempo que a mulher passa e que dedica ao cuidado dos filhos possa ser reconhecido e que esse tempo em que a mulher está ausente do mercado de trabalho se traduza também numa reforma. Porque efetivamente as reformas das mulheres são mais baixas, ao passo que os homens apresentam em média 36 anos de descontos, as mulheres apresentam 30 anos e é por isto que têm maior predisposição para a pobreza do que os homens e nós queremos combater isto. Não é possível concebermos um país onde os homens têm 40% das pensões mais elevadas do que as mulheres e nós trazemos propostas concretas ao contrário das outras bancadas. Sobre violência doméstica e sobre qualquer outro tipo de violência, seja os casamentos infantis, seja os abusos sexuais, seja as violações, dizer apenas que o Chega sabe todos os dias qual é a sua posição e é na defesa das vítimas. O Chega não se perde e não fica a olhar com misericórdia para os agressores e essa é a nossa diferença. A esta posição da nossa bancada eu chamo coerência, às vossas posições eu chamo hipocrisia. Obrigada. 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 Obrigada.